E olha, acabamos de chegar aqui no Kalahari A convite do Bruno Bruno, uma casa tradicional aqui do Londrina, né? Pois é, voltamos, né? Estamos aí de volta, vamos fazer bastante barulho em Londrina Conta um pouquinho, para quem não conhece, a história do Kalahari Kalahari é uma casa que ficou fechada há 11 anos A gente retomou, abrimos novamente Com uma proposta bem bacana, bem diferente Vamos fazer sertanejo, vamos fazer pop rock, pagode A gente está aberto, eletrônico, principalmente onde fizemos o Ministro of Sound É um selo bem bacana A casa está aberta desde maio, já estamos no segundo mês de abertura E tem muita coisa bacana vindo por aí Vem cá, como você falou, a casa vai ter várias opções E hoje tem João Márcio e Fabiano de volta à Londrina João Márcio e Fabiano, fazia tempo que eles não tocavam em Londrina Tocamos, casa lotada Estamos esperando para começar o show, porque ainda tem gente para entrar Então vem cá, funcionamento da casa, como é que funciona? A casa funciona sexto e sábado Sempre com atração diferenciada, nós não temos regra, sexta eletrônico, sábado sertanejo e assim por aí vai Então vamos fazer o seguinte, vamos mostrar porque chegamos agora à Londrina Porque tem Calahari Club, vamos lá Como eu te amo, você é linda A mais bela princesa e rainha E continuamos aqui no Calahari Denison, conta um pouquinho o diferencial do Calahari Tudo bem? Para vocês que já conheceu a Calahari de antes Eu convido vocês a voltar na Calahari aqui E para quem não conheceu, venha ver o que é esse mito da história de boates e casas noturnas A Calahari, a gente reformou ela Colocamos o equipamento de última geração em som e iluminação Para atender nossos artistas que vêm aí e valorizar um pouco mais E camarins para acomodar o pessoal, camarotes, mezanino O que há de melhor em todas as casas do Brasil, a gente trouxe para a Calahari de Londrina Olha, mas você tem ideia, o que ele já fez? Fiquei sabendo agora Quando o Justin Biro veio para o Brasil, no Rio de Janeiro Foi, o teu equipamento foi para lá, né? É, uma empresa de São Paulo pegou o projeto para fazer Eu ajudei e fiz uma parte do painel de LED do show do Rio de Janeiro Do Justin Bieber, que veio na turnê do Brasil Vem cá, então o diferencial teu aqui Ele e o nação, você não encontra em qualquer lugar no Brasil, é isso? É, exatamente Tem um equipamento diferenciado aqui Painel de alta definição, média definição Moving heads de última geração Tanto que em todos os shows top do Brasil Fernando Sorocaba, Luan Santana A gente trouxe para cá também Para ter uma estrutura boa na casa Para atender nossos convidados Então, vamos fazer o seguinte Vamos mostrar um pouco do que acontece hoje no Calahari, fechado? Vamos lá então Daqui a pouquinho está no palco o João Márcio E Fabiano, como é que é de volta a Londrina? Pois é, cara Para a gente, sempre é uma satisfação estar tocando dentro de casa, né? Nós somos de Ibipurã, mas Londrina, onde nascemos A gente tem no coração Então, para a gente é bom demais Estar tocando o Brasil todo, de repente a gente voltar para casa e fazer E com a casa cheia, assim, né, cara? Melhor ainda Vem cá, conta um pouquinho Essa turnê pelo Brasil inteiro, com a Casa das Primas, como é que foi? Cara, graças a Deus está muito bacana Casa das Primas, que hoje tem 40 milhões de acessos na internet Só tenho a agradecer a toda a galera, né? Que curte o nosso trabalho, que acessa lá Então isso... Num vídeo só? Num vídeo, 40 milhões de acessos O Brasil todo tem 27 milhões Então, abriu um leque bacana pra gente Em vários estados do Brasil E a gente está indo pra todo lado Graças a Deus E olha No começo do ano, estivemos em Guaratuba A gente conversou E o que foi engraçado foi o seguinte Você comentou comigo Que existem muitas regravações Do norte Que se tornam o sertanejo aqui no sul E todo mundo achava que a Casa das Primas Era de lá E como é que foi a história? Então foi engraçado que nós gravamos A única banda que nós autorizamos a gravação Porque a letra é nossa, a Casa das Primas Foi a banda Cavaleiros do Forró E nós fomos lá gravar Até em Aracaju com eles no DVD E quando fomos pro Camarote Que estavam todos os compositores do Nordeste E tal Os próprios compositores do Nordeste Ficavam perguntando Mas são vocês mesmo Compositores da Casa das Primas? Porque eles não acreditavam Achavam que era deles lá, né? Porque Assim Eu acho que isso falta um pouco de ética mesmo Tanto daqui pra lá Quando de lá pra cá Gravar sem a devida autorização, né cara? Porque É um roubo literário É um roubo Da obra do Do compositor E Nesse caso a gente sentiu A gente viu Sentiu na pele O que é ser lesado Ser roubado Uma obra por Várias bandas que gravaram pra lá Mas de uma certa forma Também foi divulgado O trabalho pra lá E hoje também Estamos colhendo fruto Porque No final prevaleceu Quem cantou primeiro Quem fez a música Somos nós Hoje quem tem mais acesso Na música Somos nós Quem mais vende show Em cima da música Somos nós Então a gente agradece Todo o público aí Vem cá Casa das Primas E agora? O que tem pela frente? Rapaz, a gente tá preparando Um disco novo Agora Uma semana Já tá pronto E Tem muita coisa bacana Tem Camarote dos Patrão Calçada da Fama Ixi Muitas músicas Bacanas Aí Um repertório que a gente preparou Com todo carinho pra galera Se Deus quiser Todo mundo vai curtir bastante Vamos fazer o seguinte Agora que estamos aqui em Londrina Sempre Deportes abertas Programa na balada Só chamar quem vem Na balada Deus abençoe vocês Obrigado por divulgar nosso trabalho A galera que curte Você, Marcelo A sua equipe também E a gente fica muito feliz Tá podendo participar do teu programa E levar um pouquinho do nosso trabalho Pra galera em casa Assistir e curtir aí Então vamos pro Camarote dos Patrão? Bora Vamos refrançar assim Vai lá Então eu saio de cena Porque daqui a pouquinho no palco Tá eles E o Marcio Fabiano Vai lá O lugarzinho abafado E bufado de mulher Tem um uísque energético A bebida que quiser Não dá nem pra se mexer Tá vazando no ladrão Vem que a festa é open bar No camarote dos patrões Música 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 Música